Muito obrigado, primeiramente gostaria de desejar uma boa noite a todos os presentes, em especial ao presidente aqui da Câmara de Vereadores, os vereadores que estão também aqui próximos a mim, a comunidade que nos assiste, nos escuta e também aos demais presentes aqui nesta casa tão importante para a nossa cidade. Eu sou o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui na cidade de Limeira somos três pastores, eu, Ismael, pastor Wagner e pastor Francisco. Atendemos aqui praticamente toda a cidade de Limeira, no que tange ao trabalho com a Igreja Adventista. Eu quero falar um pouquinho do que é a Igreja Adventista, nesses minutos que tenho, para que vocês conheçam um pouquinho mais de nossa instituição. A Igreja Adventista, ela está hoje presente ativamente em 215 países. Nós temos a nossa doutrina, a nossa fé, o nosso exercício espiritual e religioso, estamos presentes em 1.002 línguas e dialetos. Temos como Igreja Adventista 61 editoras gráficas espalhadas pelo mundo. E temos cerca de 365, ou melhor, são 375 línguas, onde temos livros publicados e dialetos também. Hoje a Igreja Adventista no mundo, ela possui cerca de 790 hospitais e clínicas e orfanatos. E estamos hoje com cerca de quase 2 milhões de alunos que estão matriculados em nosso colégio, em nossa instituição, Escola Adventista. Possivelmente vocês já ouviram falar de nosso colégio, e muitos de vocês conhecem, inclusive, onde ele fica, aqui em nossa cidade. A Igreja Adventista também, como informação, deixa eu ver aqui, meu celular está ajudando muito aqui. Agora sim, nós temos hoje 19 indústrias alimentícias, uma das maiores delas aqui na América do Sul, se chama Superbom. Talvez você já tenha experimentado um de nossos produtos, estão espalhados aí nos supermercados. Também temos cerca de 8.208 escolas, colégios adventistas. Aqui próximo a nós, temos a nossa universidade, que alguns de vocês, ou todos vocês devam conhecer, o NASP, que é a nossa universidade adventista. A Igreja Adventista, ela também está hoje dentro de um trabalho de 689. Ela faz um trabalho aqui, olha, assim. 70% dos adventistas hoje vivem na América Latina e na África. Então isso revela que somos muito fortes aqui no que tange a América do Sul. Inclusive o Brasil é composto como o país que mais tem adventista em toda a América do Sul. Uma outra coisa interessante a respeito de nossa igreja é que cerca de, há mais ou menos há 15 anos atrás, nós fazemos este trabalho de apoio à leitura, de incentivo à leitura. Este livro foi lançado este ano, Esperança para a Família. É possível que você tenha recebido em sua casa um deste exemplar. E este livro nós entregamos aqui na cidade de Limeira, na data destacada pelo presidente. Entregamos neste dia 10 de maio, entregamos cerca de 65 mil livros aqui na cidade de Limeira. São livros totalmente gratuitos, patrocinados pela igreja, porque a Igreja Adventista entende que fazer o bem ao próximo tende a ser um trabalho espiritual, mental e também físico. E no que tange a saúde mental, a Igreja entende que através de uma boa literatura, isso favorecerá a pessoa no que tange a sua compreensão. Eu gostaria de ler rapidamente um verso da Bíblia, se vocês me permitem. A Igreja Adventista enxerga desta maneira o que nós estamos fazendo aqui. O livro de Romanos, no capítulo 13, verso 1, diz assim, A Igreja Adventista, no sétimo dia, aqui na cidade de Limeira, bem como todo mundo, ela preza pelo respeito às nossas autoridades. De forma que, como igreja, queremos demonstrar a todos os presentes que contem conosco, com o nosso apoio, não apenas em entrega de livros, no que foi também a feira de saúde, nós atendemos mais de 2 mil pessoas da cidade, um atendimento totalmente gratuito, com medição de pressão, controle do peso, aconselhamento, aconselhamento na parte psicológica, espiritual, e também um check-up gratuito. Isso foi feito na praça central da cidade, onde fica ali a famosa gruta, como é conhecida por todos nós. Então a Igreja Adventista, ela vê a autoridade com muito respeito. Na verdade, ela preza e ensina e promove o respeito às nossas autoridades. Por esse motivo, uma vez que entregamos 65 mil livros aqui em nossa cidade, uma vez que atendemos cerca de 2 mil pessoas, de forma gratuita, através da feira de saúde, quero deixar aqui registrado o meu agradecimento. A Igreja agradece também ao prefeito da cidade pelo apoio que nos deu, aos vereadores, na pessoa inclusive do Jorge, que esteve presente ali, e diretamente nos apoiou. Mas também agradecemos a todos vocês, que de maneira direta ou indiretamente, também apoia, também incentiva a leitura e também auxilia no que tange ao bem maior, que é levar o ser humano mais próximo de Deus. Recebam, portanto, nossa gratidão, nossa admiração, nosso respeito, e que Deus de verdade abençoe o trabalho de nossas autoridades, porque juntos, Igreja, autoridades, comunidade, faremos a diferença. Qual é a diferença? Não é apenas fazer daquele cidadão uma pessoa de bem, mas é fazê-lo uma pessoa de valor, uma pessoa próxima a Deus, e sem dúvida alguma, Deus é hoje a maior necessidade que existe em todo ser humano. Esta é a maneira que vejo, esta é a maneira que prego, e por isso termino minha fala dizendo, que Deus abençoe a estas autoridades presentes, e que o trabalho de cada um de vocês receba sempre a sabedoria, o discernimento e a unção do Espírito Santo. Aplausos 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 Aplausos